Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a Ondoeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Nesse programa, você que já sempre assiste a gente, sabe que eu sempre convido uma mulher maravilhosa, linda, que saiba sobre algum assunto e que queira vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente. E hoje nós vamos falar sobre culinária mineira. Hum, olha que delícia! Eu recebo aqui hoje a Genoveva do Socorro Vá Silva, conhecida carinhosamente como Vévinha. E ela é bioquímica por formação e faz jus ao ditado popular, uma cozinheira de mão cheia, viu pessoal? Ela tem um apreço muito grande pelo resgate da cultura tradicional do tempo da vovó. Então vamos conhecê-la. Muito bom dia! Que prazer ter você aqui! Bom dia, Marisol! Bom dia aos ouvintes da Rádio Ondoeste. Pra mim é um prazer muito grande estar voltando aqui nos estúdios da Ondoeste, onde eu tive o programa, né? Sabor da Onda. E agradecer vocês da rádio pelo convite, viu Marisol? E eu brinco muito, o segredo da vida é fazer o que você gosta. É verdade! Eu sou bioquímica de formação culinária de paixão, então eu acabei indo e veredando por esse caminho da culinária. Que coisa boa! Pra quem não conhece você, eu vou fazer algumas perguntas só pras pessoas começarem a te conhecer, porque a gente tem muitos ouvintes fora da cidade, né? Você é daqui de Piuí? Marisol, eu nasci em Piuí, na fazenda. Olha só! Porque na minha época era parteira, então eu nasci com parteira e nasci na fazenda, mas sou daqui de Piuí, sim. E você morou aqui a vida toda ou teve oportunidade de morar fora e depois o coração pediu pra voltar pra cá? Olha, Marisol, é verdade. O coração pediu pra voltar, mas eu morei fora há muitos anos pra estudar, né? Eu saí daqui, fui pra Alfenas, fiz cursinho Uberaba, porque minha irmã já estudava lá. Passei do vestibular de bioquímica em Alfenas, me formei lá em 86. E você chegou a trabalhar como bioquímica? Trabalhei na Golden Cross muitos anos, hoje eu sou aposentada, né? Sou aposentada como bioquímica. E acabou que a minha paixão pela culinária já vem há muitos anos. Então, eu fui colecionando receitas e gostava sempre de estar experimentando coisas novas, então eu acabei me dedicando mais pra essa área. Então, a gente sabe que geralmente o povo mineiro, né, eles têm muito esse apreço pela cozinha desde muito novo. Porque a casa do mineiro, gente, vocês que não moram aqui em Minas, a casa do mineiro, ela é praticamente feita em volta da cozinha. A gente acorda, vai pra cozinha e lá você fica o dia inteiro. E a panela não para, tem água fervendo o tempo todo, tem uma lavando louça, outra já fazendo pamonha, outra amassando pão de queijo. E assim, não para. Você tem, assim, uma primeira lembrança, se eu te perguntar, de um aroma, de você tentando alcançar a pia, alguma coisa assim de muito pequenininha? Quais são suas lembranças dessa época? Olha, Marisol, eu tenho, assim, minha família era muito grande e aqui em Piuí, eu sou filha de Sozé do Zico, da dona Genoveva, e quem conviveu com a gente sabe disso aí que você acabou de falar, era o fogão, é fogo no fogão além, o dia inteiro com a panela em cima. Já ouvi muita gente me parar na rua pra falar que saudade da casa do seu pai, todo dia a gente chegava, tinha um cafezinho, tinha almoço, tinha o café da tarde e jantar. E sempre foi, assim, uma família muito numerosa, minha mãe teve 12 filhos, né? Ai, que delícia, quase agitada. Então, a galera, e até hoje, a gente brinca muito, que é a reunião de família, tem que ter uma comidinha, né? O mineiro recebe muito bem na cozinha, né, Marisol? Com certeza. Você tá falando de primeira lembrança? Uma lembrança que fica muito em mim, era quando a minha mãe assava o pão de queijo no forno à lenha e varria o forno com as vassouras de alecrim. Sim. Então, aquele cheirinho nunca saiu da memória. Que gostoso, hein? E quem foi, assim, a sua primeira inspiração pra cozinhar? Foi a mãe, foi a avó, foi uma tia, às vezes? Quem foi? Foi minha mãe. A mãe mesmo. Minha mãe cozinhava muito bem, muito bem. E a fazenda que vocês moravam era perto da cidade? Olha, eu nasci em uma fazenda e meu pai comprou a roseira. Eu tinha meses, então a gente se mudou pra roseira. Minhas lembranças, então, é da fazenda roseira. E vocês sempre tiveram o hábito, assim, de consumir o que tinha na terra, na própria terra? Sem dúvida. E qual a importância disso pra você? Por que você acha que é tão importante, assim, você ter esse contato com o ingrediente desde o começo? Muda? Totalmente. Só quem foi criada na fazenda sabe disso. Você, lógico, mais jovem, e quem tá me ouvindo também, se for mais jovem, não vai ter lembrança. Não existia mercado de verdura, né? Não existia. Na minha época de criança, você comia a fruta e a verdura e legumes da época. Sim. Porque toda casa tinha uma horta, né? E, realmente, até hoje eu ainda tenho esse hábito de cultivar muita coisa e o sabor fresco, né, gente? Isso aí não tem o que discutir. Falam que é bem diferente, né? Totalmente diferente. E, assim, hoje em dia a gente vê que todo mundo busca pela praticidade, né? Certo. As pessoas querem comprar já as coisas picadas, já enlatado, já tudo feito e tal. E pra quem teve essa experiência de crescer e ver da onde vem o ingrediente, é completamente diferente. Você começa com outros sensos, né? Isso. Você acha que é importante pra quem cozinha ter essa sensibilidade no tato primeiro, de cheirar os ingredientes e tudo mais, antes de tentar misturar ali as coisas? É muito interessante. Se você for analisar, a maioria dos restaurantes hoje tem os seus fornecedores próprios. Pra quê? Pra ele poder pegar tudo fresco. Isso. Uma erva fresca dá o sabor totalmente diferente. Não tô falando que, ah, se você não tem a erva fresca, é lógico que você vai usar a desidratada. Mas não tem como o ingrediente, sua receita, se for colocado tudo dentro do que for colhido na hora. E é igual você tá falando, conhecimento, eu já experimentei prato que eu sei o que tempero que ele levou. Olha, só pelo paladar. É, porque com o tempo você vai desenvolvendo isso, né? Você vai percebendo, olha... E outra coisa, se foi fresco, né? Eu brinco muito, já experimentaram, eu faço um quibe de forno e eu uso a hortelã da minha horta. Eu já tive gente que falou assim, eu já tentei fazer sem o quibe e não fica igual. Porque tudo colhido na hora, né? É verdade. A diferença é impressionante. Outra coisa, muita gente fala do meu pão de queijo. Meu pão de queijo é feito com ovo caipira, o queijo meia cura, porque o polvilho da roça. Ah, e é diferente. É isso que eu tô te falando. É. O gol, eu que torro meu café. Entendi. Eu torro, ele é moído na hora. Então, conserva, porque toda erva aromática, ela tem um óleo essencial. Sim. E ele, com o tempo, ele vai perdendo essa... Ele é volátil, né? O óleo essencial. É verdade. Então, daí, você fala, por que o fresco é diferente? Porque ele conserva as características que você quer, né? Imprimir o sabor e o odor naquela comida. Que delícia. Você já... Você fez algum curso de culinária depois, assim, quando você gostou mesmo, falou, eu vou entrar pra esse mundo. Você chegou a fazer algum curso ou você vai testando em casa ali, misturando as coisas e vendo o que dá certo? Já fiz através do SENAR. Faço muito curso de quitanda, de doce, né? Fiz... O último que eu fiz agora foi de quitandas mineiras. Então, quer dizer, é uma troca de experiência que a gente... É um grupo grande de mulheres que fez e tudo. Então, isso aí te traz. Agora, eu queria deixar claro que eu não sou chefe de cozinha, não. Eu sou cozinheira, viu? É cozinheira, de mão cheia, pelo que dizem por aí, viu? Porque eu não sou superior de gastronomia, não. Até pretendo ainda fazer. Mas eu sempre tenho curso e a prática mesmo, né? Eu comecei a cozinhar a hora que você me perguntou. Minha mãe ia pra fazenda e falava, hoje o almoço é seu. Eu tinha 10 anos de noite. Ah, então você já era... Você já tinha essa responsabilidade de fazer comida e ir pra um monte de gente. Há muito tempo. Há bastante tempo. Bom, a gente sabe que Minas é praticamente uma cozinha no meio de um país, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. É bem difícil essa pergunta, viu? Se você fosse traduzir a comida mineira em um prato, se eu pudesse mostrar um prato só pra alguém que quer conhecer, qual seria? Olha, eu acho... Eu até já preparei a carne de lata. A carne de lata, menina... Ela é muito tradicional, né? Ela é muito tradicional e eu já até preparei essa receita. Porque o que acontece? Hoje a gente fala carne confitada. É a nossa carne de lata. Você imagina há quantos anos isso tá passando de geração a geração? Porque não se tinha geladeira, não tinha como conservar a carne. Ou era salgada ou era confitada, guardada em lata. Pois é, pro pessoal que não conhece, tem muita gente ouvindo a gente de fora, vai falar assim, que carne de lata que é essa? Já vai pensar numa lata de goiabada daquelas que você vai lá e busca carne. Não, gente, não é assim. Conta pro pessoal como que é o processo pra fazer uma carne na lata, só pra eles saberem e por que que é feito dessa maneira. Ok. Bom, eu tô te falando que eu já preparei essa comida, até porque foi me pedido pra preparar um prato típico da região. E eu brinco muito. É um prato que é feito até hoje. É. Você imagina, eu brinquei com você, né, Maricel? Eu tô fazendo 60 anos esse ano. Isso. E desde que eu me entendo por gente, já era feita. Em Minas tinha muito tropeiro. Sim. Meu pai chegou a tocar tropa daqui pra outras cidades. E era uma maneira de conservar, porque eles tinham que carregar uma comida. Nem sempre, porque as estradas eram vazias, não tinha... De terra, né? Acampava pra dormir, né? Não tinha lugar, né, de parada. Então, ou era paçoca, ou era carne de lata, que eles levavam, né, e preparava a comida onde parava. E era assim a vida dos tropeiros. E às vezes meses, né? Nossa. Porque era tudo muito longe. A carne de lata, vamos lá então. Você prepara a carne de lata, a minha mãe, a receita que eu dei, foi da carne de lata recheada. Mas você pode fazer, por exemplo, o que a gente preparava da carne de lata... Meu Deus, eu nunca vi. Era costela, né? Picava-se, limpava-se o porco todo e separava-se as peças de carne. Pra ir pra gordura que a gente fazia, o confitado, o confitado nada mais é que fritar a carne na gordura de porco. Ela vai ser frita, não é em pouco tempo, porque você tem que ter a certeza que não ficou água naquela carne. Porque se ficar, você perde todo o trabalho, né? Inclusive, a hora que você acaba de fritar a carne, que leva aí em torno de umas três horas ou mais... Nossa! Frita, porque você vai fritar praticamente o porco todo, né? A gente colocava o toicinho todo salgado em cima do fogão a lenha pra desidratar e salgado, pra não estragar. E fritava uma parte desse toicinho pra ir fritando as carnes. Então, você tirava as partes da carne, temperava e depois que fritava o torresmo do porco, aí você aproveitava aquela gordura pra confitar os pedaços. A carne de lata cheia que a minha mãe fazia, tirava-se, picava o pernil e fazia os pedaços. A gente abria com uma faca, em forma de uma bolsa, colocava a carne que você ia temperar pra linguiça. Você colocava ali dentro, costurava e levava pra ir fritando aos poucos, ela já temperada. Nossa, que delícia! Botava e vai... Isso aí, ela vai ser guardada depois que ela tá no ponto. A gente guardava na lata, coberta com a banha do porco e ali podia ficar até três meses. Pois é, você sabe que o meu irmão, ele gosta bastante de fazer essa carne. E ele faz bastante, ele sabe fazer. E o meu cunhado uma vez tentou fazer também, só que aconteceu isso que você disse. Fritou pouco, ficou com água, ou seja, perdeu o trabalho todo, azedou a carne inteira. Gente, essa carne de lata, pra quem nunca viu, ela é uma carne que antigamente se colocava dentro de uma lata mesmo. E aí, quando você vai utilizar, você só tira ela assim, o pedaço que sai, porque ela já sai com um pouquinho de gordura. E ela já tá praticamente pronta, né? Já tá pronta. Então, você aquece aquilo e, olha, ela dura muito tempo e o sabor é sensacional. Uma carne que você pega assim, ela desfia. É muito maravilhosa. São as receitas das vovós, né? Exatamente. Eu tô te falando, eu tenho 60 anos, né? Eu brinco muito. 60 anos e já era tradição quando eu ajudava. Então, quer dizer, é receita passada mesmo de vó pra sua mãe, da sua mãe pra filha e, assim, não se perdeu, né? Ainda bem, né? A gente tem sorte. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente ouvir música. Nós vamos depois pra um rato pelo intervalo e voltamos mais com a nossa querida Vévinha. Ela vai falar de mais coisas pra gente. Vai falar qual a importância da gente relembrar essas, ó, receitas antigas e vai dar umas dicas também. A gente se vê já. Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Agradecendo sempre a companhia de todos vocês que estão aqui com a gente. Você que tá assistindo a gente pelo nosso site, ondoestfm.com.br, muito bom dia, muito obrigada pela sua companhia. Pra você que tá ouvindo a gente pelo rádio também, 100,3, muito obrigada. E pra vocês, assinantes da Uai Fibra e da Map TV, da Link TV Brasil, muitíssimo obrigada pela companhia. Hoje, nós estamos recebendo aqui no programa Mulheres a Vévinha. Ela é cozinheira de mão cheia, né? Ela se dedica à culinária hoje em dia e também ao resgate daquelas receitas mais antigas da culinária mineira. E aí é o seguinte, o Lorival, de País, ligou aqui pra gente e pediu pra gente falar sobre uma iguaria mineira que, olha, eu acho que não tem pra ela, viu? A pamonha. Você aí deve conhecer muito bem a pamonha doce, né? Mas saiba que por aqui tem outras variedades de pamonha, mas isso eu vou deixar pra quem sabe falar, né? Por favor. Olha, Marisol, e tá na época, né? Tem muita gente fazendo pamonha com a minha safrinha, lógico, mas tá fazendo. Bom dia, Lorival. É muito interessante, porque a Marisol pediu pra mim tá falando da pamonha. E por incrível que pareça, pra gente é normal fazer a pamonha de sal e de doce. Mas tem muitos lugares que ninguém conhece, é pamonha de sal, tá acostumado com a pamonha de doce. E você, Lorival, acertou em cheio, né? Pamonha de sal, ainda com recheio de linguiça. Então eu vou te sugerir mais uma coisa. Faça o lombo de panela, os pedacinhos do lombo de panela e faça o ar. Pamonha recheada com pedaço de lombo também. É tudo de bom. Mas eu não sei se o Lorival quer a receita da pamonha, mas o segredo de fazer a pamonha de sal é o mesmo da pamonha de doce. E você vai colocar, ao invés do açúcar, o sal. A minha receita da pamonha, você vai ralar as espigas de milho, né? E, geralmente, quando o milho tá muito bom, uma pamonha você consegue fazer com duas ou três espigas do milho ralada. Olha só. Aí você vai colocar, já que ele quer a linguiça, você frita a linguiça, né? E vai colocar o recheio. Eu, como toda boa mineira, eu coloco uma fatia de queijo e um pedaço de linguiça. Ah, tem que ter um queijo, gente. Pra mim o queijo, eu acho que a cremosidade da pamonha tá aí. E outra coisa, quando eu era criança, fazia-se com a gordura de porco, né? Escaldava a massa da pamonha com a gordura de porco. Hoje eu costumo usar manteiga de leite. Olha só. Então, aqueça a manteiga de leite. Você acha que dá uma diferença? Eu acho que a cremosidade é muito boa da manteiga de leite. E dá um sabor muito especial. A pamonha de sal, igual ele falou, você pode fazer ela temperada. É muito comum aqui em Goiás. É verdade. Inclusive, teve um prato em Goiás que ganhou um prêmio. O que que era? Era uma pamonha de sal assada no forno. Sabe como é que ela leva o nome? Como? Chica doida. Nossa. É que deve deixar todo mundo doida mesmo. É delicioso, viu, Lorival? É a pamonha de sal no forno. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que a gente tá falando de pamonha de sal. Na hora que você vai colocar a carne na massa, ela pode tá quente ou tem que esperar dar uma esfriadinha? Não, não tem problema. Não tem problema com isso. Não, não tem não. Você pode colocar. Porque logo em seguida você já vai colocar pra cozinhar. Então, não tem problema. Ei, Lorival, você ganhou, olha, uma dica de ouro. Eu espero que você goste, viu, Lorival? E quando você fizer essa pamonha, manda foto aqui pra gente que a gente vai encaminhar pra ela. Isso mesmo. Pra ver se ficou bonita. Bom, a gente tava falando sobre se Minas fosse um sabor, qual seria, você escolheu a carne de lata. E se fosse pra escolher um aroma? Nossa, o aroma de Minas. Ah, o queijo curado, né? Meu pai que me ensinou a comprar queijo, Maricel. Jura, tem técnica pra comprar queijo? Era muito interessante. Eu até brinco. Quando eu vou comprar, eu falo pro dono da mensagem. Conta pra gente. Aí eu falo assim pra eles, ó, eu posso cheirar? Eles já ficam, pode, pode. Meu pai sempre falava, o aroma do queijo é da manteiga do leite. Ele tem que ter aquele aroma. Tem que ter cheiro de um pouquinho de manteiga, que remeta à manteiga, sim. Exatamente. E você vê por que o queijo canastra atingiu o mundo com esse aroma, porque é o terroir nosso aqui, né? Sim. Então eu falo assim, o aroma do queijo, a textura do queijo, né? O nosso sabor aqui, o cheiro do queijo, por isso você brincou. Mineiro, como é que eu não vou falar de queijo, né? Não tem como. É uma, agora, aroma de infância, é o que você tá falando. É uma coisa que você carrega pra vida inteira. É verdade. A gente, é uma coisa assim, a comida, assim como a música, ela tem o dom de te fazer viajar num pensamento, numa lembrança. Você lembra das pessoas, do momento, né? Exatamente. Igual eu tava falando com você. Eu acho que, eu não sei se as pessoas de fora têm noção do quanto é especial, não só a comida. Por exemplo, a gente tá falando de pamonha. Mas quando uma família se junta pra fazer pamonha, essa sim é uma das melhores lembranças que as pessoas podem ter, né? Porque geralmente é uma coisa trabalhosa, que não vale a pena você fazer duas, três pamonhas. Então, como que é geralmente quando o mineiro junta pra fazer pamonha? Conta pro pessoal. Olha, eu já li muito artigo falando disso. E eu acho assim, não tem uma casa de mineiro que não saiba o ritual de se fazer pamonha. Tira-se o dia, né? Pra fazer pamonha. Isso. E quando eu era criança, era a mesma coisa o dia que matava porco. Era aquele ritual de preparo, né? E outra coisa, eu tava acabando de brincar com você. Não tinha gominha não, gente. Na minha época, a gente buscava lá na horta, imbira da banana, da bananeira, né? Fazia-se o cordão daquelas imbira pra amarrar. Então, eu brinco muito. É esse resgate que é o interessante da gente estar buscando essa coisa que você tá falando. Sentar a família toda pra fazer pamonha, pra fazer polvilho, porque era também outro que eu me lembrei, que era outro ritual, né? Então, eu falo assim, eu tenho uma sobrinha que brinca muito comigo. Hoje ela já cresceu, quando criança, ela falava, tia, tem milho? Por quê? Porque era pra juntar a família e a gente fazer a pamonha. Pra fazer pamonha, pra ela era uma coisa junta, né? Pra ela era uma festa. É, porque eu me lembro assim, a minha família, pelo menos, era assim, as crianças, a gente que era criança, eles colocavam a gente pra tirar os cabelinhos do cabelo. É, a gente ficava tirando os cabelinhos. E aí, cada pessoa, é uma linha de produção, na verdade, né? Exatamente, linha de produção e sério. Cada um faz a sua coisa. E eu lembro que na minha casa também, o ralo, porque hoje em dia tem aqueles ralos modernos e tal, não, era uma lata, assim, ao contrário, tudo furada. Eu tenho, eu lembro que você tem esse, tudo furada, pregada numa madeira, e ali, ó, meu bem, ó, uma a uma. E ia caindo naquela bacia, ia temperar e tudo mais, e outras pessoas cortando os queijos. Olha, gente, é maravilhoso, viu? Esse ritual da pamonha. Ritual e a primeira pamonha que sai, aquela expectativa de tempero. Aí, depois você come oito, né? Depois que sai, você come umas oito, assim. E aí, no outro dia, faz frita, né, gente, pro café da manhã. Nossa, é verdade. Mineiro é assim. Nossa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você acredita que a culinária pode ajudar a preservar a cultura de uma região? Olha, Marisol, hoje, eu vou até te colocar, Minas tá muito empenhado nisso aí, sabe? Você pode estar percebendo que quase todo fim de semana a gente tá vendo o festival de gastronomia, né? Inclusive, semana que vem é em Itapcirica. Teve Lagoa da Prata, é festival de mineridades, tá vendo? O que que é isso? É resgatar. Por quê? Porque a cultura de um povo é a história desse povo. Como que é feito? Aqui, ó, a gente tá acabando de brincar. A pamonha hoje é feita com elástico, né? É verdade. Mas não era. Como que ela era feita? Descobrir isso aí. Uso de gamela. Eu não sei se você sabe, o mineiro tem muito de doçaria. Tanto é que a araxá é famosa pelos doces. Não só araxá, eu tô dizendo em termos de Minas, né? Foi proibido o uso do tacho de cobre. Em 2007, a Vigilância Sanitária proibiu. Só foi resgatado, porque isso aí é cultura, gente. Você não pode simplesmente dizer, não, não vai usar mais o tacho. E doce sem tacho não dá certo. Ainda mais no mineiro, né? Dá certo o doce sem tacho? Não dá certo, gente. Outro dia eu preparei, que uma pessoa me falou, seu doce fica verde, o meu não fica. Por quê? Eu falei, porque é o uso do tacho de cobre. Ele foi liberado, gente, o ano passado. Ele ficou de 2007 até o ano passado, proibido o uso do tacho. Eu não sabia disso, que tinham proibido o uso do... Outra coisa, eu tenho gamela. A gamela você pode usar pra você consumir. Pra vender o produto, não pode ser usado gamela. Lá em casa tem gamela também. E eu amasso pão de queijo na gamela até hoje. Eu tenho uma gamela que era da minha avó. Olha só, é uma coisa, né? Então, quer dizer, são resgates que eu acho assim... A população mais jovem talvez nem conheça todos esses utensílios, porque foi com o tempo modernizando, né? Foram trocando por inox, né? Pelo tal do bolo. Agora, o tacho de cobre, novembro do ano passado, foi feito o resgate pra estar sendo usado artesanalmente e o que é que é? Defendendo essa volta de cultura mineira, né? Pois é, tem muita coisa que vai sumindo mesmo com os anos, né? Eu lembro que a minha mãe falava muito pra mim que ela só fazia papinha na panela de ferro quando eu era criança. E depois eu lembro de ter muitas panelas de pedra lá em casa também, porque a minha mãe gostava de fazer arroz na panela de pedra. Por quê? Não sei. Não esfria. Olha só, tá vendo? A panela de pedra... A minha mãe fazia o arroz na panela de pedra e eu tenho uma coleção de panela de ferro. Eu amo, porque o bife passado na panela de ferro, a comida feita na panela de ferro, né? É o sabor, por quê? Porque a panela de ferro, ela é espessa. E quanto mais grossa a sua panela, melhor o calor dispersa ali e o cozimento é por igual. Então você vai ter uma comida que vai cozinhar no sentido de homogeneizar essa comida. Não vai cozinhar mais de um lado ou queimar de um lado e não cozinhar do outro. Olha só. Agora a panela de pedra tem... Até brinco muito uma coisa, ela é prática no sentido também, se o arroz queimar, não passa o cheiro de queimador. É verdade. Não passa. Pois é, que coisa. Você percebeu alguns pratos que antigamente eram muito importantes e muito recorrentes nas famílias e que hoje têm desaparecido um pouquinho? Olha, Marisol, eu vou te falar uma coisa. O mineiro, eu já acabei de te falar, o mineiro recebe com a mesa farta, né? O mineiro gosta, ele já te recebe na cozinha, geralmente. E eu tenho percebido muito, às vezes, assim, a pessoa chega na minha casa e fala, não, estou de dieta, não vou comer isso porque... Eu acho, assim, não é a comida que te engorda, é a quantidade. É, isso é verdade. Eu acho, assim, tudo que você for preparar, se você tiver o bom senso falando, não, isso aqui eu vou comer só um pouquinho, e aí você pode comer de tudo, um pouquinho. Eu brinco muito que eu ouvi isso da Rita Lobo. Ela é maravilhosa, eu adoro. Não é a comida que tem que ser fixa, é você que tem que ter a cozinha. Não, isso aqui é mais calórico, então eu vou comer menos. Agora, o que você falou é verdade. Foi sumindo com o tempo, igual eu brinco, muita gente come meu pão de queijo e fala, nossa, o pão de queijo é diferente. É porque leva ovo, queipira. Então, o que foi acontecendo? Com a vida, você brincou há pouco, a praticidade do mundo moderno foi apagando muita coisa. Então, eu falo assim, a gente que foi criado lá na fazenda, acostumado, matava-se o porco na fazenda, matava-se a vaca na fazenda, as ervas, a horta. Sabão, que muita gente nem imagina, a gente estava conversando aqui sobre o sabão. Outro dia, eu matei a saudade porque eu vi o sabão de bola. A gente tomava banho, lavava as roupas, lavava até cabelo, com sabão feito de dicoada. Quem é da minha idade vai lembrar disso. E depois eu fui para a faculdade, fiz bioquímica, a gente fazia saponificação. Pois é, melhor aluna. Uma reação de saponificação. Então, quer dizer, tudo isso, você vê como que a cultura era interessante. Por quê? Não tinha acesso a coisa de mercado, né? Então, você tinha que preparar tudo em casa. E fazia-se tudo da mesma maneira, né? Exatamente. Então, a praticidade com o tempo foi se perdendo mesmo, né? Você sabe que, assim, quando eu toquei nesse assunto dessas comidas que foram sumindo com o tempo, é porque, por exemplo, o pão de queijo, a gente sabe que ele é um... Ele é uma coisa, uma gastronomia, assim, de Minas, que todo mundo conhece, né? Querendo ou não, você vai em qualquer lugar. Se você chegar na Bahia, no Amapá, e pedir um pão de queijo, alguém sabe o que é um pão de queijo. Agora, por exemplo, o que eu costumava ver muito, que eu não vejo tanto mais, broa, por exemplo. Tinha uma outra que era compridinha, assim, enrolada numa folha, que também é difícil de se achar. E tem pessoas que nunca viram esse tipo de culinária. E é uma coisa super tradicional nossa, né? Isso. Então, esse teu trabalho de resgate dessas receitas... Tenho. Eu tenho todas essas receitas que você falou, eu tenho. Não é? Exatamente por isso. Porque eu fui anotando e preservando isso aí que você falou. Esse enrolado na folha de banana, você pode ter dois tipos. Você tem ele de fubá, que chama cubu. Ou você tem ele da massa da mandioca, que eles falam, João Deitado, Bané Pelado, que é o da massa da mandioca. E olha que interessante. Sabe por que ele era feito? Lava-se a massa da mandioca para fazer o polvilho. Sim. E aí, aquela massa lavada, misturava ovo, manteiga, às vezes rapadura, às vezes açúcar, enrola na folha de banana e assa. O que a folha de banana dá para a massa? Umidade. Pois é. Então, fica aquela coisa super molhadinha, porque a folha da banana não interfere no sabor, mas ela vai te dar aquela umidade, a massa fica úmida e super saborosa. Eu tenho as receitas, depois até se você quiser que manda aí. E eu estou te falando, como eu vou fazer 60 anos, esse ano eu estou com um sonho desse resgate ser passado no livro. Vai dar certo, vai dar certo. Então, eu já digitei várias receitas. Tenho a receita que meu pai, aos 80 anos, falou comigo que tinha vontade de voltar a comer o bolo, que a avó dele fazia para ele. Então, ele me passou o que ela usava e eu adaptei a receita. Era um bolo assado na cassarola de ferro, no fogão a lenha, porque ele colocava-se a cassarola, fogo embaixo, a massa do bolo dentro, tampava-se com uma tampa de metal e a brasa em cima. Então, cozinhava desse jeito, o bolo de mandioca, que ele falou. Então, quando ele me falou os ingredientes, eu preparei. Então, esse bolo vai estar no livro de receita como o bolo da Bisa. Eu não conhecia a avó do meu pai. E ele falou, olha, eu tenho saudade, eu ainda preparei para ele, fiz. E a curiosidade desse bolo era, não tinha açúcar refinado, era feito com rapadura. E a canela era caríssima na época, porque o meu pai é criança. Aí, o que ela fazia? Ela usava, aqui na região, a gente fala laçavenha, mas é a alfavaca. Na botânica, é a alfavaquinha. Ela cobria o fundo da panela com essas folhas para dar aroma e sabor no bolo de mandioca. Nossa, gente. Então, a senhora que está assando é uma coisa excepcional. É uma ciência, né? Que só quem estava naquela época sabia, né? Exatamente. Bom, vamos para mais duas musiquinhas aqui e a gente volta já já com a Vevinha contando mais para a gente essas maravilhas da culinária mineira. Fica aí. Estamos de volta com o programa Mulheres agora já em reta final. Hoje, nós estamos conversando sobre a culinária mineira maravilhosa com a minha convidada a Vevinha que sabe tudo e mais um pouco. Sabe tanto que também sabe a importância de resgatar aquelas receitas antigas dos tempos da vovó. Vevinha, já teve alguma receita que você tentou fazer e desandou total? Olha, Marisol, acho que isso aí qualquer cozinheira vai ter. Porque é muito interessante a primeira vez que você vai preparar uma receita, né? Então, você tem que com todo cuidado de medida, né? Esse tipo de coisa. E eu, como sou aquela mineira que acostumei, igual brinquei com você, não sou chefe, eu sou cozinheira, às vezes a gente atropela, não, vou pôr isso, às vezes fica melhor e não. Acontece sim. Acontece sim. Já aconteceu comigo. E a receita em si, eu brinco muito. Às vezes, se você altera um ingrediente, a receita pode fazer diferença. Entendeu? Às vezes, na quantidade do produto, a pessoa usou igual a farinha de trigo, existe farinha de trigo de diferente, que tem diferença. Às vezes, ela vai exigir mais água, mais óleo, né? Então, tudo isso é levado em consideração, mas acontece, acontece sim. Se for para escolher, para você comer, salgado ou doce? Eu sou bem do salgado. Os dois, né? Porque na minha casa, eles falam que eu posso se atrair e amar amar, 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 doce. Inclusive, a broa de fubá, de canjica, eu faço doce, para ele, e a salgada, para mim. Olha só, e tem uma receita para quem é iniciante, quem nunca fez nada na cozinha, fala assim, uma receita facinho mineira que você vai conseguir fazer. Ah, tem. A comida mineira não é complicada, né, Marisol? A comida mineira, ela é uma comida saborosa, e, é igual você falou, o preparo da comida mineira é fácil. É familiar, né? Exatamente. Igual a carne de lata que eu falei, você vai temperar a carne. Se você não quer fazer a recheada, você pode estar fazendo as costelinhas confitadas, igual eu estou te falando. Você vai pegar a gordura, tempera a costelinha, e você vai fritando ela aos poucos na própria gordura do porco, né? Então, confitar nada mais é do que cozinhar essa carne na gordura do porco. Entendi. Bom, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que agora encerrar o programa. Poxa vida, muito obrigada, viu, por você ter vindo. Eu adorei te conhecer, foi um prazer, muitíssimo obrigada a todos vocês que acompanharam o programa também. Um grande beijo, pode fazer suas considerações finais, mandar beijo para todo mundo, aproveita. Olha, Marisol, um beijão vai para o maridão e para a Luísa, que ela pediu mãe, a hora que começar, ela está lá em BH acompanhando a gente. E a minha gratidão a vocês aqui da Onda Oeste, porque eu já tive o programa aqui, hoje eu estou retornando. Fiquei muito feliz com o convite, porque é igual eu brinquei com você, Marisol, você trabalhar com uma coisa que você ama é todo segredo, né? Então, muito grata a vocês, espero sinceramente que eu consiga realizar meu sonho dos 60 anos, que é lançar o livro. Com certeza. Eu já tenho uma coletânea, com essas receitas, inclusive essas que a gente citou que vai estar lá, se Deus quiser, no livro. E assim que sair o livro, eu venho aqui para você ser a lançadora aí do... Quando sai... E eu estou com a pretensão de colocar a venda e reverter para o Lar São Francisco aqui de Piuí. Maravilhoso. Olha, quando você lançar, as portas aqui estão sempre abertas para você. Obrigada, minha querida. Eu sei que você tem um grande carinho aqui pela emissora. Se você quiser também fazer um quadro de culinária, está convidada. Ah, tá bom. Muito obrigada, querida. Gente, bom dia a todos, né? Um ótimo fim de semana para todo mundo e que Deus abençoe a todos, que seja um fim de semana de paz e luz para todo mundo. Um beijo grande. Obrigada. Pessoal, está acabando aqui o nosso programa Mulheres. A gente se encontra já já ali na parte do rádio com o Sabadão da Onda. Grande beijo. Obrigada. Obrigada.